Olá, amores! Pro Maria de volta aqui para vocês. E aí, como é que vocês estão? Organizaram todo o material necessário? Já se arrumaram aí no localzinho bem confortável? Arrumaram a postura tudo direitinho? Caderno, lápis, borracha, tudo no seu devido lugar? Pois é, arruma tudo aí porque a nossa aula aqui já vai começar, certo? Bom, a prova vai abrir aqui o slide para vocês. Nossa temática de hoje, né? O tema da nossa aula de hoje, Conhecendo o Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Pois é, já falamos aí várias coisas sobre Feira de Santana, mas a história ainda não acabou, ainda temos, né? Muita coisa aí para falar sobre Feira de Santana. Hoje, nossa aula de número 23, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar Ciências Humanas. Pro Maria, né? Está aqui mais uma vez junto aí com o terceiro ano para mais uma aula cheio de energia. Se tiver alguém com preguiça aí, por favor, né? Ó, dá aquela sacudida, bota essa preguiça aí, ó, bem longe, bem longe, porque uma coisa que não tem espaço aqui na nossa aula é o quê? A tal da preguiça e nem mau humor. Então aqui só pessoas com o óleo astral lá em cima, tá? E todo mundo aqui empolgado porque a aula agora será muito bacana. Pois é, vamos falar aí hoje sobre Feira de Santana. Será que hoje tem spoiler? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Alguém reconhece aí alguma coisa dessa imagem? Bom, será que ela é Feira de Santana? Eu reconheço alguma coisa? Essa foto, será que é uma foto atual ou será que é uma foto antiga? Vamos dar uma olhadinha? Vamos sim, vamos aqui agora. Bom, vamos primeiro par de dados aí sobre a nossa cidade, pois é. Bom, os aspectos gerais, né? Que são os dados aí, né? De Feira de Santana. A nossa população, ou seja, as pessoas que habitam aí a nossa cidade, 614.872 moradores, de acordo com os números do IBGE de 2019. Estamos no ano de 2021. Sendo assim, né? Esse IBGE que foi, essa pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2019, obviamente o número de pessoas na nossa cidade, ela fez o quê? Aumentou. Localização, né? Zona de planície entre o Recôncavo e os Tabuleiros Semiáridos do Nordeste Baiano. Semiárido aí faz referência ao clima da nossa cidade. Recôncavo, quem nunca ouviu falar aí sobre o Recôncavo Baiano, passei bastante, né? Na Rede Bahia, falando aí sobre cidades do nosso Recôncavo Baiano, que tem como característica aí o seu solo, né? que já falamos aqui sobre ele. A extensão, 1344 quilômetros quadrados, né? É muito quilômetro aí, né? Sendo que a sede municipal, no caso aqui em Feira de Santana, a sede, né? Do nosso município tem 111 quilômetros quadrados. Qual seria aí a diferença? Que quando ele fala desses 1344 quilômetros, estão aqui aí também todos os distritos, não é isso? Pois é. E limites, né? Se a gente for se olhar lá no mapa, não sabe o que é um mapa ainda, dá uma pesquisadinha lá no Google para você ver o que é um mapa. Vamos falar sobre mapas aqui, mas se já está curioso, pode ir lá dando uma pesquisadinha. Ao norte, né? Santa Bárbara e Santanópolis. Para quem não sabe onde está o norte, é só lembrar dos terminais de ônibus. Qual é o nosso terminal norte? O terminal da cidade nova. Pois é. Qual é o nosso terminal sul? O terminal do tomba. Então, onde é que está o nosso norte aqui na nossa cidade, ó? Na direção da cidade nova. E onde é que está o nosso sul? Olha só. Onde é que está o sul? O sul está para o tomba, né? Ao leste, coração de Maria. Para quem não sabe onde está o leste, não é isso? Vai ser quem aí? Ó, leste. Coração de Maria fica para o lado de onde? Santo Antônio dos Prazeres. Não, o pessoal que está para o lado do Santo Antônio dos Prazeres é exatamente onde está o leste. E o oeste fica o quê? Anguera e Serra Preta, tá? E, bom, o oeste, bom, o oeste vai ser o quê? Para quem está saindo lá para o lado, ó, de Santo Esteve, o lado do Max, né? Lá do Vila Olímpia. Pois é, ali é o oeste. Oeste. Então, a Pró foi falando aqui, né? Pedra do Descanso também é lá para o lado oeste. A Pró localizou vocês aí justamente pelos bairros da nossa cidade, certo? Bom, os bairros da cidade. A Pró trouxe um mapa aqui, né? São vários bairros que a nossa cidade possui. E aí a Pró trouxe um mapa, né? Obviamente que aí não dá para vocês visualizarem exatamente os nomes. Mas, quem quiser ver, né? Mais isso, ó, melhorzinho, mais especificadamente, pode ir lá no Google e pesquisar mapa dos bairros de Feira de Santana. E aí, né? Temos aqui, deixar para o anel de contorno, né? Que é esse círculo aqui central. E aí, a princípio, se imaginou que Feira de Santana iria ficar aí dentro desse anel de contorno. Mas o que que acontece? A nossa cidade, ela cresceu tanto que ela foi o quê? Ocupando espaço aí fora desse anel de contorno. Dentro aí do anel de contorno temos quem? O Feira 10, né? O Parque Getúlio Vargas, que a Pró fala aqui algumas vezes, a Santa Mônica, o João Mapa, o Jardim Cruzeiro, Morada do Sol. E fora do anel de contorno temos aí quem? Conceição, Cidade Nova, o Tomba, não é isso? Temos aí Sol Nascente, temos também, a Pró tá tentando dar uma olhada aqui, Morada do Vale, Geórgia Américo, temos o Novo Horizonte e vários outros bairros, não é isso? Que ficam aí fora do anel de contorno, que é esse anel aí que, na verdade, passa, né? Tem uma pista, esse anel aí acaba sendo uma pista, né? E ele faz o quê? O contorno na nossa cidade. Faz um contorno, mas a nossa cidade já cresceu tanto que já passou desse contorno, tá, gente? Então vamos lá. Distritos, tá? Aqui temos mais um mapa aí, né? Do site Feirenses. E aí aqui, o centro da cidade tá aqui, e tudo isso aqui são o quê? Os distritos. E aí temos o distrito de Jaguara, de São José, né? Que, na verdade, é o distrito de Maria Quitéria e a sede é o povoado de São José. Temos Ticuaro Sul, Matinha, Beijo Matinha, Jaíba, Humildes, né? E Puaçu, que é também conhecido aí como o distrito de João do Val Carneiro, né? Do governador João do Val Carneiro. Bom fim de feira. E esses são os distritos aí, né? Da nossa cidade, né? Então vamos lá. Bom, Feira de Santana, né? Obviamente é assim como vocês aprovam, né? A gente vai crescendo, tem um bebezinho, ele vai, ó, até chegar o quê? Chega na fase adulta, tudo isso. A cidade de Feira de Santana também passou por uma série de transformações, né? E essas transformações atuaram aí sobre o município, permitindo uma modernização de caráter a princípio econômico. O que foi o que aconteceu? Lembram lá da história de Feira, que começa ali com aquela feirinha meio tímida. E aí a feira vai crescendo, vai crescendo. Isso é o quê? A economia. O comprar e o vender. E essa modernização repercutiu sobre o quê? Sobre as feições agrárias que possuía até então. Então Feira de Santana, ela é uma cidade de o quê? Ó, origem agrária. Porque começou ali com a comercialização de produtos agrários, mas aí se moderniza e começa a comercializar de um tudo. E aí a própria, essas duas imagens aí, que exatamente falando sobre essa mudança aí na nossa cidade. E vamos falar aí, né? Sobre várias mudanças que aconteceram em Feira de Santana. Vários lugares que vocês passam hoje e não imaginam. Poxa, aqui era tal coisa? Pois é, sobre isso que vamos falar hoje. Bom, e pra gente ter essa comparação aí, obviamente a gente precisa de quem? Das fotografias. Lembram que lá, na aula que a Pro estava contando sobre a história de Feira, a Pro disse, olha, nesse período não existia, né? A gente não tem registros aí fotográficos da origem aqui, da Feira de Santana e tal. A gente vai ter fotos depois, mas vamos utilizar aqui um pouquinho da nossa imaginação, que a parte da história que está sendo contada vocês consigam aí imaginar. Bom, as fotografias de Feira de Santana em diferentes períodos revelam o cenário de ontem, mas esse ontem não é ontem, um dia de ontem, tá? É de ontem que já aconteceu há bastante tempo. Desse ontem e hoje. E trazem para aqueles, né? Com olhar curioso, tipo meu, tipo seu, questionamentos de como se deu o processo de transformação aí do centro comercial e dos bairros de Feira de Santana. Pois é. E olha só, olha essa outra imagem aqui. E agora, consegue identificar alguma coisa da nossa cidade? Tem muita coisa aqui diferente, mas tem uma, ó, essa igreja aqui. Quem aqui já passou na frente dela? Quem já entrou nessa igreja? Bom, vamos lá. Bom, essa imagem também, ela já apareceu aqui para a gente, certo? Mas, vocês imaginam como está esse local hoje? Sabem que local é esse? Olha só, uma diferença, né? Mas observe uma coisa. Olha, essa construção aqui, ela continua aqui, olha. Estão vendo? Pois é. Aqui é o nosso mercado de arte. Percebam que ele está aqui, ó. Timidozinho, mas ele está aqui. Percebem que não existe mais uma feira livre como essa que está acontecendo aqui? Pois é, característica aí da nossa cidade, né? As feiras livres. Bom, as imagens, né? São do mesmo local. Conseguiram perceber que feira foi, ó, evoluindo, evoluindo, aumentando e muita coisa, né? Foi sendo modificada. Bom, e agora? Uma foto aí preta e branca bem antiga. Você consegue imaginar que local é esse aí da nossa cidade? imagem? Pois é, acreditem. Essa foto em preto e branco aí é exatamente o mesmo lugar. Pois é, aquele lugar, né, da foto anterior, que tinha aquela feira, que já tinha aquela lanchonete ali, já tinha um calçamento, é essa foto aí. E aí, olha, antes daquela feira, tínhamos essa imagem. E só depois chegamos ao que a gente tem aí hoje. Não é isso? Não é isso? Bom, vamos lá. Bom, uma outra imagem aqui da Avenida Senhor dos Passos, né? Isso, olha só, aqui a nossa prefeitura, tínhamos um cinema aqui, né? Esse cinema hoje é as lojas americanas. A igreja Senhor dos Passos aqui, né? Isso que dá o nome aí à nossa avenida. E percebam que hoje os carros na Avenida Senhor dos Passos, eles podem ir em uma única direção. Nessa época, eles tanto podiam ir para a direita como, ó, de um lado, ó, era porque mão dupla. Então, temos aqui, né, a Igreja Senhor dos Passos e temos aqui também o que é a prefeitura. E uma coisa interessante, os carros estão aqui, ó, estacionados. Inclusive, tem vaga para estacionar, ó. Vamos lá. E aqui, né, uma imagem aí, né, da mesma Avenida Senhor dos Passos. Temos aqui sinaleiras, outras lojas, é isso? Uma imagem completamente diferente. Agora, Avenida Senhor dos Passos é uma via de mão única, você pode ir em uma única direção. Tem sinalizações, não é isso, né? As sinalizações de trânsito. A rua está vazia porque a foto foi tirada em um domingo, né? Bom, e essa imagem aqui, você consegue imaginar que local é esse? Porque, assim, quando a imagem lá vem em preto e branco, já fica, já dá logo aquele gatilho, né? Você já fica, meu Deus, a foto é antiga. Então, vai me surpreender muito. Pois é. Antiga pra, ó, a foto aqui, né, do arquivo de Adilson Simas, que é um jornalista da nossa cidade, a Pro foi lá no site que tinha todo um apanhado das fotografias dele. Ele tem um acervo maravilhoso aí das fotos de feira. E aqui é a Praça da Calilândia. Pois é, a Praça da Calilândia, que hoje é tão colorida aí, né, como vocês estão vendo. Olha só a diferença, né, da Praça da Calilândia. Se você reparar, as palmeiras, aqui, ó, as palmeiras imperiais, estão no início, ó, quando elas foram plantadas. Olha o tamanho que essas palmeiras estão hoje. Então, a distância aí entre as imagens. E olha só como feira ela foi se transformando. E, querendo ou não, são modernizações aí que chegaram para melhor, né? Próxima. Olha só a Rua Conselheiro Franco. Pra quem não sabe, né, qual é a Rua Conselheiro Franco, é aquela rua que fica ali paralelo às Salas Barbosa. É a rua que tem aqueles bancos, né, que tem o Bradesco, o Banco do Brasil, que tem a Caixa Econômica, né, da Igreja dos Remédios. Olha ela aqui, a Rua Conselheiro Franco. Tem o Banco do Nordeste também aqui, né, na imagem. E aí você sai da Igreja da Matriz, e você vai andando aí no sentido, né, da Avenida Getúlio Vargas, e você vê o quê? Toda a extensão, né, da Rua Conselheiro Franco. Então, ela era assim, né, olha só, bem... Bem mais espaço, bem mais, no caso, vazia aqui, né, de carro. Você percebe que os carros estão estacionados aqui. E os centros comerciais, né, as casas comerciais, elas eram bem menores em número. A quantidade de casas comerciais era menor. Já aqui não, a Rua Conselheiro Franco virou uma rua totalmente aí comercial. E aqui não. Eram o quê? Casas, né, eram residências, as pessoas moravam aqui. E olha só, o Banco do Brasil, pois é, o Banco do Brasil aí, né, que fica ali próximo ao Euterpe Feireal, que é o prédio, tá vendo? E esse Banco do Brasil, que hoje está assim, mudou? E aí, acharam que mudaram? Pois é, esse Banco do Brasil, ele também está localizado lá na Rua Conselheiro Franco. Bom, aqui no finalzinho, lembra que a gente falou da Caixa Econômica, que todo mundo conhece aí, né, provavelmente os responsáveis por vocês, né? Tem lá o quê? A Caixa lá da Igreja dos Remédios. Pois é, aqui é a Igreja dos Remédios. Aqui é a Conselheiro Franco. E aqui, ó, gente, aqui nesse espaço, é quem? A Sales Barbosa. Pois é, a Sales Barbosa, ela passa por aqui, ó. E aqui é a Conselheiro. Então, vamos ver a imagem agora? Pois é, essa é a imagem atual da o quê? Da, ó, Igreja dos Remédios. Aqui desse lado, tem esse prédio? Não, esse prédio foi construído o quê? Depois. Inclusive, aqui era calçado, né, calçamento paralepípedo, e aqui agora já é o quê? Asfaltado. Vale ressaltar que essa foto aqui, essa aqui da Igreja dos Remédios, desse espaço, já, né, passou aí por modificações, né, as reformas aí para o novo centro de Feira de Santana. E aqui já não é mais asfalto, já tem uma outra cobertura aí, certo? Bom, vamos lá. Aqui agora a Igreja da Matriz, para quem mora ali, né, na região do Feira 4, da Rua Nova, sabe, né, e passa, né, quase que sempre ali, nas proximidades da Igreja da Matriz. Pois é, aqui é a Igreja da Matriz. E próximo à Igreja da Matriz, tínhamos o quê? A Estação Ferroviária, que obviamente não existe mais. Bom, e essa Igreja da Matriz, né, esse espaço que era assim anteriormente, hoje ele está como? Olha só como a Igreja da Matriz está. E quem passa ali sabe que aqui na frente, né, tem uma praça muito bonita, arborizada, tem bancos, tem várias coisas, né, nessa localidade. Então vamos seguir. Avenida Getúlio Vargas. Quem acredita, né, que a Avenida Getúlio Vargas, ela estava exatamente aí desse jeito. E que hoje, né, olha só como está a Avenida Getúlio Vargas. Né? Mas não era hoje? Pois é. Olha só, essas duas imagens aqui, são da Avenida Getúlio Vargas. Aqui a Prefeitura, olha lá lá, está vendo? E como é que está hoje a Avenida Getúlio Vargas? Olha? Completamente diferente. Então se a gente voltar aqui à imagem, olha só, casas residenciais, hoje Getúlio Vargas está praticamente aí tomada por casas, o quê? Comerciais. Não é isso? Olha aí a visão, né, da Getúlio Vargas. As praças mudaram, temos asfalto. Não é mais uma única avenida, né? Uma única via. Temos aí agora duas, né? Uma para ir, outra para voltar. E antes não. Então vamos seguindo aqui. O estádio Joia da Princesa. Olha só, quem já foi aí no estádio? A Pro já foi. Gostei bastante. Assistiu o jogo do Fuminense de Feira e do Bahia. aguardar aí a pandemia passar para que a gente volte aí, né, às nossas atividades. E olha só o estádio hoje. Pintado. O estádio hoje está um pouco mais amplo, não é isso? Algumas poucas modificações no estádio. Vamos dizer assim, porque a foto, na verdade, é praticamente do mesmo local. Algumas ampliações. Tá? Olha só quem está aqui de novo. A Avenida Senhor dos Passos. Olha só ela. Está vendo? Olha, as praças aqui no meio da Senhor dos Passos, hoje, obviamente, tiraram, né, essas árvores, esse espaço aqui de convivência. Por quê? Porque a quantidade de carros, ela ampliou e as pessoas precisavam de espaço. Olha só como a nossa Avenida Senhor dos Passos está aí hoje, né? Obviamente que a Senhor dos Passos não é tão tranquila assim. Aí, provavelmente, o comércio ainda não tinha aberto. Porque quando abre, haja carro, ônibus, pessoas, é tudo. E também aqui, né, é uma foto um pouquinho mais antiga, que as reformas do centro, a modificação das calçadas ainda não aconteceu. E aqui, olha só a Le Biscuit aí, né, que é... Tem aí como origem feira de Santana, a Le Biscuit, o armarinho Le Biscuit aqui. E essa foto aqui é da Sales Barbosa. Pois é, a Sales Barbosa, antigamente. Olha só. E aí a Pró trouxe, né, a Sales Barbosa em diferentes situações. Ela antes era assim, né, E aí se tirou isso aqui, né, eram bancos aqui que as pessoas poderiam sentar, né, para aguardar alguma coisa, para descansar das compras. E aí, com o tempo, né, os comerciantes, né, por necessidade até de uma questão de sobrevivência, precisaram se alocar aqui para poder comercializar. É isso. E aí a Sales Barbosa virou um grande centro comercial onde você encontrava de um tudo. e aí, de repente, né, aqui também é uma foto lá da Sales Barbosa, bem antes, né, antes até daqueles jardins, mas você percebe que aqui no início, olha só, perceberam já as barraquinhas? Pois é. E aí, hoje, com a reforma do novo centro, onde, né, os comerciantes, eles já não podem, né, os ambulantes, os camelôs já não podem mais estar aqui no centro da Sales Barbosa. E essas pessoas foram alocadas aí no shopping popular. Algumas conseguiram aí manter a sua clientela, mas uma grande parte ainda está aí tentando nesse período de pandemia, né. O primeiro dia da micareta, né, da Princesa do Sertão, aconteceu exatamente no dia, né, 27 de março de 1937. Maneca Ferreira, conhecido, né, Maneca Ferreira, Maneca da Coletoria, e o professor Antônio Garcia foram os criadores do micareta. Então, o micareta começou assim, singelo, simpático, com alegorias, e olha só como está o nosso micareta hoje em dia. Temos aqui o desfile, né, do bloco Bacalhau Navara. A Igreja de São José das Itapororocas, olha só o que fica lá, né, no distrito de Maria Quitéria, a sede, né, que é justamente o povoado de São José das Itapororocas, e a igreja era assim. Hoje, a igreja está assim, e à sua volta, né, tem uma praça enorme onde acontece aí os festejos de São João. Acontece em tempos normais, em tempos de pandemia não aconteceram nada, né. Bom, aqui, correios e telégrafos, né, uma das agências aí dos Correios de Feira de Santana, a primeira agência dos Correios e telégrafos, né, e aí hoje, como ela está, né, algumas alterações, obviamente, uma ampliação aí nela, né, a gente percebe que ela foi ampliada, mas de estrutura continuou aqui, eles mantiveram esse lado direito aqui deles. Bom, o Shopping Bolevar, né, que acredito que quase todos vocês já devem ter passado lá pelo Shopping Bolevar, ele foi construído em 1997, começou aí a sua construção, e foi inaugurado em 1999. Olha só o Shopping Bolevar aí no início. Pois é. E olha o Shopping Bolevar hoje. Temos aqui, né, o Multiplacer, que foi construído depois, a ampliação de alguns espaços, aí percebam que o estacionamento, que ele mudou, as construções em volta, inclusive, do próprio Bolevar, ele foi alterado. E ele começa aí, né, com o No Mi Shopping Guatemi. Então, vamos lá. A usina de algodão, né, essa usina de algodão aqui, ó, gente, ela foi instalada em Feira de Santana em 1938 pelo governo do Estado para beneficiar a produção algodoeira iniciada no distrito de Maria Quitéria. Pois é, produzia aí algodão. E depois foi ampliada para outros distritos. E essa usina de algodão, ela ficava na atual rua Senador Quintino, no bairro Jardim Acácio. Ficava, porque não funciona mais essa usina aí de algodão. O que está lá, na verdade, é a estrutura física da usina e que é utilizada aí para órgãos administrativos do governo, num período que foi utilizado aí pela Embrapa. Bom, aqui hoje, né, para quem passa lá pela Senador Quintino. Está vendo? Bom, a primeira frota de transporte coletivo da feira, né, a Expresso Alvorada, inicialmente com 13 combis. Pois é, nosso transporte coletivo aí era feito por combis, que foi implantado em 1962 pelos irmãos José e Júlio Ferreira Pinto, no governo do prefeito Arnold Silva. Fonte, né, que foi aí de José Ferreira Pinto, a fonte da informação que a própria Perúva, que disse isso. E aí temos hoje, né, a nossa frota de ônibus, aqui é Dona Idália, a gente conhece Dona Idália, é ambulante lá da Marechalca. E aqui temos aqui os ônibus de feira, e hoje temos aí, inclusive, o BRT, temos o ônibus Sanfona aí que passa pela cidade. Bom, instalada em 1924, pelo químico Paulo Costa Lima, a Fábrica Leão do Norte, foi a primeira indústria de grande poste de feira de Santana, olha só. Fábrica Leão do Norte, né? E hoje é o Limão Drinks, que fica ali próximo, né, da praça, fica em frente à praça de alimentação, do lado da Caixa Econômica Federal, ali, da Getúlio Vargas. Bom, o Parque de Exposição João Martins da Silva foi inaugurado em 1966. Ele foi construído aí pela Associação Rural de Feira de Santana e pela Prefeitura. E o terreno foi doado pelo pecuarista João Martins da Silva, que, né, deu nome aí ao Parque de Exposição. Ele antigamente e ele hoje. Então, o Parque de Exposição não mudou muita coisa, não. Eles mantêm a estrutura aí, né, do início, que mudou exatamente o quê? O calçamento, algumas estruturas administrativas aí que foram implantadas. A antiga estrada entre Feira de Santana e Salvador, né, isso, usada até a década de 1950, acredite, a estrada para chegar de Feira a Salvador, ela passava lá por Humildes, por dentro de Humildes, e seguia pelo Recôncavo, passando depois por São Sebastião do Passé, para só depois chegar em Salvador Penó, no bairro de Pirajá. Não é como a gente conhece ela aí hoje, né, a estrada que vai Feira Salvador. Olha só como era. Ó, e aí foi, obviamente, foi evoluindo, evoluindo, né, chegamos a isso aqui. E hoje temos aí a BR-324, né, isso que liga a Feira a Salvador. Bom, o Armazém Marinho Santos e Cia, localizado na rua Conselheiro Franco, onde hoje é a Galeria Jomafa, pertencia ao grande empresário da época, João Marinho Falcão. Essa foto aqui, né, foi da década de 1930. Pois é, olha aqui, ó, Marinho Santos e Cia. Ó, e hoje é o Shopping Center Jomafa, Galeria Jomafa, certo? Já passaram na frente do Shopping Jomafa? Também fica lá na rua, ó, Rua Conselheiro Franco. Bom, a foto aqui foi tirada em 1946, olha só, é uma foto do Serviço de Limpeza Pública de Feira de Santana. Aqui atrás, né, podemos ver aí o quê? Os carros da coleta de lixo, né, esse Serviço de Limpeza Pública. E hoje, né, uma foto atual, também temos aqui, engraçado que quando eu peguei as duas fotos, eu fiz, nossa, a foto na frente da Prefeitura, todos alinhados e os carros atrás, como de costume. Parece até que é uma foto tradicional aí, né, do pessoal do Serviço de Limpeza Pública. É bem interessante isso aqui. Bom, construído na década de 1930, pelo prefeito Heráclito Dias de Carvalho, os currais modelo ocupavam em todo o quarteirão onde hoje existem a Biblioteca Municipal, né, a Biblioteca Municipal Arnold Silva, o Fórum Filinto Bastos, o Ginásio Municipal Joselita Morim e o Museu de Arte Contemporânea. O pessoal, né, que estuda lá no Colégio Municipal Joselita Morim sabe que tudo isso ali fica num quarteirão. O que é um quarteirão? Um quadrado, né, quatro lados, e você pode o quê? dar a volta. Então, tudo aquilo ali era o quê? Os currais modelo, né? Bom, olha só os currais modelo, essa foto aqui. É isso. Então, tudo isso aqui se transformou em quê? Na Biblioteca Municipal, no Fórum Filinto Bastos, no Ginásio Municipal, no Museu de Arte Contemporânea e lá no Colégio Municipal. Então, eu trouxe só a foto da biblioteca para simbolizar todos esses outros espaços, né? O bairro Cidade Nova foi o primeiro aí, né, dos dez conjuntos habitacionais da Urbis em Feira de Santana. O bairro Cidade Nova, ele foi o Feira 1, né? Pois é, Cidade Nova, Feira 1, temos aí, né, nos mapas da cidade, o Feira 2, o 3, o Feira 4, que continuou com o nome de Feira 4, o Feira 5, o Feira 6, o Feira 7, não temos o Feira 8, temos o Feira 9, temos o Feira 10. Os bairros que não têm tipo Feira 2 e Feira 3 é porque depois eles tiveram o quê? Tiveram, foram nomeados aí com outro nome, tá? E aí, atualização do que é o bairro Cidade Nova, hoje só um pedacinho, na verdade, né? Porque aqui temos o quê? O transbordo e aqui a feirinha, né, da Cidade Nova. E aqui temos as casas do bairro Cidade Nova. Terminal Rodoviário de Feira de Santana, inaugurado em 4 de setembro de 1974, né? Que é a nossa rodoviária. Olha só a nossa rodoviária e olha como ela está hoje, né? Bem diferente aí a nossa rodoviária. Então, as modificações aí que aconteceram na nossa cidade. E você, conseguiu perceber algum desses locais aí que a Pró falou? Conseguiu? Ah, não, já passei nesse daí. Olha o pessoal, né, que estuda lá no Colégio Municipal José Leita Morim. Ele tem dito, nossa, eu não sabia que aqui antes funcionava um grande, né, espaço de comercialização de gado. Então, quantos lugares de feira aí que passaram por modificações? Vamos aos nossos recadinhos que são o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o distanciamento social, tá? Fiquem aí bem cuidadinhos, se cuidem, se protejam para que em breve tudo volte à normalidade de fato. Um grande beijo de Pró Maria e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de observar o espaço aí, né, em volta de vocês, porque tem muita história, nossa cidade tem muita história bacana. Cheiro! 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 Cheiro!